Bom dia, gurizada! Tudo certo? Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, vai ser pra acompanhar a saga da pintura da minha BM, tá? Uma E36 Turbo Coupé, que tá desmontada há tempos. E eu vou contar aqui nesse vídeo a história de como eu desmontei, por quê, por quê há tanto tempo. E enfim, semana que vem, segunda-feira mais precisamente, amanhã, dia 8 de maio de 2023, ela tá indo pra pintura, tá agendado. Eu vim aqui, hoje é domingo, tá? Tô de ressaca, só liguei as luzes ali atrás pra vocês verem a minha máquina. Vim terminar de desmontar o que precisava do interior, dar uma organizada, que amanhã vai pro chapeador. Vou começar mostrando umas imagens dela, umas imagens que são fortes, tá? Ela tá muito feia, não parece o mesmo carro que eu tinha. Esse carro aqui, ó, vou colocar na tela, era a minha BM até ano passado, quando eu tava rodando. E agora ela virou isso, olhem aí. E agora ela virou isso, olhem aí. Tchau. Tchau. Então galera, vim aqui dentro só pra não fazer muito barulho lá fora Vou explicar o porquê que meu carro tá desmontado Como ele chegou nesse estado e porquê que faz tanto tempo Então final do ano passado, mais precisamente em outubro Apareceu uma oportunidade e eu fiz um negócio muito bom Onde eu consegui estar vendendo meu câmbio manual G-TRAG E estar comprando um câmbio ZF no negócio, mais algumas outras coisas e tal Mas pra quem não sabe, meu carro rende perto dos 500 cavalos de roda Eu usava ainda o câmbio manual G-TRAG Eu já tinha quebrado dois, então eu tava andando me cagando E o câmbio ZF hoje em dia tá muito caro Então era uma ideia minha trocar o câmbio Só que também eu queria fazer a pintura do carro Porque a pintura do carro sempre foi algo que me desagradou nele Desde que eu comprei, vocês podem ver os vídeos no canal Eu já comprei ela feia de pintura Mas eu sempre tentei deixar ela mais ajeitada possível Sempre dando um talentinho e tal Só que com o tempo eu não tenho o que fazer A pintura foi queimando, queimando, piorando E ela tava chegando num estado e tava me deixando bem chateado Eu já tava há um tempo guardando um pouco de grana Estudando a situação, o que eu ia fazer E aí casou Que final do ano passado Eu e o Gui, nós dois juntos Cada um temos uma BMW Coupé E eu e ele juntos temos uma terceira Que também é pelo Derrato E ano passado nós mandamos ela pintar Num conhecido nosso, num amigo Um cara que virou amigo nosso Que é de uma cidade Uns 200 e poucos, 300 quilômetros daqui Ele é um guri novo e tal Esforçado A gente viu nele o que Eu e o Gui via na... O que as pessoas viam em mim no Gui Por mais novos que a gente era Quando começamos a oficina Sempre muito esforçados Tentando fazer o melhor Dentro do possível e tal E eu dei um voto de confiança pra ele E eu e o Gui mandamos a nossa BMW pintar lá E aí o carro no final do ano Já tava ficando pronto, né? Essa pelo Derrato 3 que a gente chama E a minha ideia era desmontar minha BMW E quando fosse buscar a outra Eu já levava a minha pintar E foi isso que eu fiz Eu aproveitei o gancho De ter que tirar o câmbio do meu carro Eu já arranquei motor e câmbio junto, né? E aí eu falei Ah, vou desmontar tudo Pintar cofre Fazer uma geral Acontece que eu mandei o carro pra lá No finalzão do ano E começo desse ano Aconteceu um incidente com o sócio dele E o cara acabou falecendo Não vou entrar mais em detalhes e tal E aí, tipo, pra ele ficou inviável Eu segui a oficina sozinho Ele acabou fechando, né? Eu fui buscar o carro Do jeito que eu levei praticamente E desmontar E aí acabou me broxando bastante Me desanimando Eu encostei o carro Onde ele tá hoje ali na frente Que vocês acabaram de ver E tá jogado lá Já deve fazer o quê? Uns 3, 4 meses Tipo assim, me desanimou muito Sabe? Fiquei assim Não sei explicar Só que Nessa semana Foi 6 meses, cara Que eu tô sem carro Carro massa, assim Pra acelerar Tô andando com o meu carro Do dia a dia E Desanima Quem tem uma BMW Turbo O cara não consegue Ficar sem acelerar e tal E aí eu dei um up Um gas e fui atrás Fiz vários orçamentos aqui Eu queria muito Fazer a melhor pintura Do mundo com ela Só que eu não tenho condições Eu cheguei a receber orçamentos Na faixa de 20 a 30 mil reais Não que não valha o serviço Com certeza vale Eu não tenho condições Hoje de fazer isso Talvez no futuro Eu pinte algo de novo Melhor, não sei Mas eu achei uma Funilaria muito boa aqui Dentro do que eu posso pagar E da qualidade que eu espero Eu esperei um bom tempo Antes de mandar o carro Pra mim avaliar Um carro que o cara já tinha feito Pra ver a pintura O serviço dele de perto Eu gostei Da qualidade da pintura O prazo dele é muito bom Então A funilaria dele Fica aqui perto da oficina Então eu vou estar indo lá Constantemente Visualizar o que está sendo feito Como está sendo feito Vou ficar bem em cima Uma meta minha foi assim Eu não quero ficar mais Seis meses sem carro Então eu procurei alguém Que além de tudo Fosse Tipo assim Cumprir esse prazo E esse cara ele pega Só um carro pra fazer por vez Não fica botando o serviço Na frente Então eu acredito eu Que ele vai pegar o meu carro E fazer Claro Não vou esperar que o mês Esteja pronto Mas eu acho que não vai demorar Seis meses E aconteceu isso Fiquei desanimado Deixei o carro lá fora No tempo Piorando mais ainda Que já estava ruim E já era Por alguns dias atrás Eu vim aqui fazer isso De terminar De desmontar o que faltava E tal Mas não dava ânimo nenhum Hoje eu acordei Quase não vim Mas aí falei Não Vou desmontar Porque amanhã o carro Vai começar um novo capítulo Da história Espero que vocês Acompanhem Se você está assistindo Esse vídeo Saiba que o carro está pronto Porque se não der certo Eu nem vou postar nada E só vou postar Quando estiver pronto Porque eu não quero Fazer aquelas novelas Que Aqueles vídeos Que você começa a assistir Passa três anos E não tem uma segunda parte Eu vou gravar Todo o processo Que nem quando a gente fez A troca do motor E tal Lá do Guilherme E aí quando terminar o carro Eu dou pra alguém editar E divide Sei lá Em cinco Dez Quinze vídeos Quanto material tiver Vídeos De um quinze Vinte minutos Pra ficar legal de assistir E aí vai soltando Um por Um dois por semana Pra ficar legal de acompanhar O O A história do carro Não fica aquela coisa Que se assiste E fica pensando Se vai pra frente Não vai Beleza gurizada Eu vou continuar a desmontagem lá Vou filmando algumas coisas Tô separando algumas coisas Pra levar pra casa Pra não ficar trancando espaço Na oficina Tô deixando algumas coisas Dentro do carro Que o funileiro vai usar E a mecânica dela Tá guardadinha lá no canto Tá Tá 100% a parte mecânica Eu vou revisar Antes de eu voltar pro carro Eu vou tirar a bronzina Pra olhar e tal Eu tava parando pra pensar Ultimamente Eu tava andando forte com ela E era tudo original ainda Parte de baixo inteira Original Pistão, biela, bronzina Tudo Não foi mexido em nada Só revisado a parte de juntas O motor é guerreiro Então eu vou avaliar Como é que tá Se necessário Vou fazer uma boa revisão Nesse motor Pra quando voltar A gente voltar com tudo Outra coisa Vendi a FT450 Vai voltar com uma 550 agora Vou fazer controle de tração Booster Um monte de outras funções Que eu não tinha saídas Na 450 pra fazer Então Tá sendo um investimento Bem alto Não é nada barato Mas é um sonho Como dizia O O O de Maria Lá do galpão Z28 Um homem não é nada Sem seus sonhos Esse carro sempre foi meu sonho E eu vou realizar ele E eu vou Mudar a cor do carro Por enquanto eu não vou falar nada Quando chegar aí nos episódios Próximos da pintura Eu mostro Alguns Alguns testes de cor Que a gente tá fazendo Beleza Mas é isso aí Obrigado por acompanhar E vamos Vamos pro vídeo De vez É pessoal Final de tarde aí Pronta pra ir pra Pra pintura Não é bonito de ver né Mas Foi tirar todos os acabamentos Aqui eu deixei separadinho Só pro pintor ver Acabamento de para-choque Dianteiro e traseiro Que é a fiação Que tinha ficado Antigamente Quem não sabe Ainda nós temos um Daguinho novo na oficina Biela Ela é bebê Deve ter uns dois meses Olha o tamanho dessas patas Vai dar um monstro Vai dar o tamanho de um bezerro Olha Ela é bem criançona Só morde Só brinca Né jaguara Essa é a biela Aqui o carpeio eu tirei Vai ser trocado Vai ser colocado um preto Esse banco Espero não voltar pro lugar Já quero pôr outro concha Aqui os acabamentos de forro Do teto solar É Aqui os acabamentos de forro Do porta-malas Eu vou mandar Higienizar tudo Os acabamentinhos pretos Eu vou Passar um Sei lá como é que chama Pra voltar a cor do plástico Né Os forros de porta Tem que refazer Tá bem zoado por dentro Bastante coisa descolada já Que assim ó Tem que fazer Direitinho Pra fazer uma vez só Os bancos traseiros O teto solar Ó a interna Como é que ficou Sem os forros Sem carpê Sem banco Aguardar isso aqui Esse painel aqui Eu acho que eu vou trocar Também depois Coloquei um outro volante Só pra ir pra lá É isso aí gurizada Tomara que fique Bagual Vão acompanhando aí Que eu vou atualizando vocês Um abraço Até o próximo É isso aí gurizada Chegou a hora De levar a barca Eu vou só de espectador Meu quarto e minha B Quem não tem o cano Casca o gato Bora gurizada Pra quem não sabe A chapeação Fica lá em cima Na mesma rua Que da oficina Que da oficina